E olha só, vamos agora olhar um outro vídeo, um vídeo que a gente recebeu da Ana, que também mora em Arassatuba. Ela está reclamando de uma cratera que se abriu depois de uma chuva no comecinho do mês, na calçada que fica ali bem ao lado do Córrego do Machado, na Avenida João Arruda Brasil. Acompanha comigo. Aqui no cruzamento da João Arruda Brasil, na altura da Paraíso, desmoronou todo o calçamento lateral aqui do Valetão, do Córrego Machado de Melo. E essas palmeiras imperiais aqui estão com as raízes todas expostas. Está muito perigoso cair tudo aqui. Sem contar que vira e mexe, caem as folhas das palmeiras no meio da avenida. Já aconteceu de ter até acidente quanto a isso, então está muito perigoso. E com as chuvas a terra está cedendo, está cada vez pior. A gente já entrou em contato com a Prefeitura, com a Secretaria do Meio Ambiente, mas até o momento não tem nenhuma solução. Até o asfalto aqui parece que está cedendo um pouco. Na beira da avenida está muito perigoso mesmo. Então eu gostaria que a Prefeitura se posicionasse e fizesse alguma coisa. O detalhe é o seguinte, essa não é a primeira vez, o primeiro caso que a gente mostra de problemas na mesma avenida. Em um outro trecho, o mesmo caso aconteceu. Veio a chuva, cedeu parte ali da encosta e acabou então caindo parte dela para dentro desse chamado Valetão, que ali é um córregozinho que passa pela cidade. As pessoas estão reclamando bastante do seguinte, falta sinalização. Tem só um cavalete branco como a gente viu ali na imagem, mas é muito pouco, né? Quem não conhece a área, está passando ali de noite, de carro, por exemplo, pode sofrer um acidente. Como a gente está observando nas imagens novamente, está vendo o cavalete ali no fundo? Só tem aquilo de sinalização. Aí o detalhe é o seguinte, tem uma pessoa caminhando por aí. Uma pessoa que vem de fora, não está acostumada com a cidade, não conhece como funciona. Está caminhando pela avenida, que bonita, tem Palmeira Imperial, vou andar pela rua. Na parte da noite, não tem uma faixa zebrada mostrando que ali tem um local perigoso, gente. Por isso que é importante a prefeitura acordar para a vida. Eu sei que está todo mundo curtindo aí as festas de fim de ano, mas tem que ter equipe de plantão para resolver um problema como esse. A gente sabe que resolver essa obra não é uma coisa rápida, mas a sinalização qualquer um pode fazer. Vocês não querem que eu vá lá com uma fita zebrada e faça ali o cercado em volta do colocal, né? Que amarre ali em um tronco da árvore e amarre no cavalete, sinalizando que algo de errado está para acontecer, gente. Então, prefeitura, vamos acordar, vamos ali ver o que está acontecendo e trazer pelo menos uma solução de sinalização. Para depois trazer uma solução imediata, depois definitiva sobre isso, né? E tem um detalhe importante, meu diretor está soprando aqui no ouvido e é verdade o que ele falou. Questão do risco para as árvores. Por quê? A raiz fica exposta, está cedendo toda a linha encosta que acaba ajudando na fixação dela na terra. E conforme vem a chuva, estamos em período de chuvas agora, comecinho do período de verão, começam as chuvas de verão. Essa terra começa cedendo, aos poucos vai cedendo, até que uma palmeira dessa pode cair. Imagina a tragédia que vai causar. Detalhe o seguinte, entramos em contato com a prefeitura de Aracatuba, assim como fez a moradora, e também não tivemos um retorno. Então, pessoal da comunicação, nosso contato está sempre aberto para vocês. Estamos esperando, manda para a gente a resposta que eu trago no ar aqui no nosso SBT Interior.